Mais um aprimoramento importante dos serviços oferecidos pela nossa Policlínica Central no bairro São Cristóvão, Secretaria de Saúde sempre com ações positivas. Ganhamos agora um ambulatório para tratamento de feridas crônicas, um serviço especial que vem contribuir ainda mais para a saúde dos ouropretanos e ouropretanas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto